Eu vim em 53 do Rio de Janeiro, por onde fiquei um ano e convivi em casa de várias pessoas, com a Lígia Fagundes, com o Adulce Carneiro. Conversa vai, conversa vem. A Hilda também disse, eu quero que me conheças. A Hilda tinha dentro dela já um mistério, uma coisa que também não é para ser vista, é para ser pensada, é para ser explodida, é para ser esquartejada, é para ser impiedosa. Não era uma mulher fatal, mas era uma mulher perigosa. Eu me dediquei a procurá-la nas várias expressões que ela tinha, que não eram de sex appeal. Ela tinha uma crueldade com tudo. Com ela mesma, ela se agredia. Ela considerava que a forma de escrita é uma agressão, é uma maneira da gente se estripar, de tirar exatamente de nós aquilo que tem que ser mostrado e escrito. Ela tinha pela escrita uma devoção, que para mim se tornou também fotográfica.